Vem, neném! Cadê ele, boneca? Vem cá! Vem, amor! É... É, eu sou muito mansa, tia. Piratinha! Tomei banho, tomei banho. Vem, amor! Já comi. Tô comendo tudo bonitinho, direitinho. Apegadinho com a gente. É, neném! Eu cheguei no paraíso agora, né? Até alguém. Me adotar. É, amor. Ropi! Ropi! Cadê, neném? Neném!